Bom dia, galerinha! Hoje é quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023. Nós estamos aqui nessa manhã das 7 horas, o tempo está nublado, com alguns chuviscos de chuva. Nós estamos aqui hoje, no campo, na Vila Olímpica, em educação pela saúde e paz. Nós estamos aqui hoje, você que já é de idade, então vamos à caminhada, vamos fazer hidromassagem, hidropecina, vamos exercitar o corpo, né? Você que fica aí muquirana dentro de casa, fica aí solitário dentro de casa, procure fazer uma natação, procure fazer uma caminhada, procure botar o corpo para funcionar. Não é só receber o dinheiro do INSS e ficar dentro de casa socado. As atividades que tem que estar em primeiro lugar. Você que fica só socado dentro de casa, triste, cabeça baixa, venha para a educação pelo esporte. O lugar onde você possa fazer sua caminhada, o lugar que você pode meditar, escutar sua música, o lugar que você pode, olha aí, fazendo a caminhada. Venha para a Vila Olímpica, venha fazer a sua caminhada, saia de casa, saia desse lugar de conforto, venha olhar os pássaros cantar, as maridacas falar, vamos fazer o exercício, porque o corpo ele enferruja, vai dar ferrugem, então venha fazer a sua caminhada. É nessa quarta-feira, pessoal, um lugar maravilhoso, um lugar lindo para você se exercitar. Venha, venha para a Vila Olímpica, aonde você deixa todo o seu estresse nas águas, na caminhada. Venha, venha aí, vamos fazer a caminhada, pessoal, olha aí, coisa linda fazendo a caminhada. Pode vir, olha aí, olha o neguinho aí. Ele está lá porque ele está vendo um cachorro lá fazendo a caminhada, e por isso que ele está assim, olha o cachorro lá fazendo a caminhada lá com o dono dele. Por isso que ele está assim. Então venha para a Vila Olímpica, é nessa quarta-feira, dia 25 de 2023. Então pode vir, que nós estamos esperando aí. Um abraço, fique com Deus, estamos conosco. Não esquece de dar o like lá não, curte o vídeo, pessoal. Você fazendo isso, você vai estar me ajudando, ok? Obrigado, fique com Deus. Um excelente dia abençoado aí para todos.